Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com você que tem curso de 5 leis biológicas, mas tem dificuldade para aplicar. Primeiro eu queria te dizer que curso de 5 leis biológicas a gente não faz um só na vida. Não, é um conteúdo muito intenso, muito profundo, que mexe primeiro com a gente para depois nos ajudar a trabalhar com os nossos pacientes. Eu mesmo tenho mais de 7 cursos de 5 leis biológicas e fazer um apenas não nos capacita para atender com essa técnica tão profunda. Depois, para trabalhar com 5 leis biológicas, é necessário fazer os links, ou seja, é necessário entender esse paciente como um todo e entender que aquela patologia que aquele paciente teve lá na infância está ligada à diabetes que ele tem hoje aos 60 anos. Todos os sintomas estão interligados, porque a pessoa é um ser único, é um ser integrado. Assim, todos os sintomas se comunicam ao longo da vida da pessoa. Entender e fazer esses links é isso que você precisa fazer para trabalhar com as 5 leis biológicas. Depois, é necessário montar um raciocínio clínico, porque só através do raciocínio clínico você vai entender qual é o caminho da patologia e assim chegar no conflito que a pessoa está vivendo. Às vezes o paciente chega para você e fala um monte de patologia, fala um monte de sintoma, e você trava perante tudo isso. Fazer os links, entender todo esse processo, entender o raciocínio clínico, é isso que você precisa saber para trabalhar com 5 leis biológicas. E depois, mais uma coisa que você precisa ter para trabalhar com as 5 leis biológicas. Saber falar e usar as palavras biológicas, que é o significado do conflito. Na hora que você usa as palavras biológicas, você está falando com o inconsciente do paciente, ou seja, você está trabalhando o conflito lá no começo. Além disso, é necessário saber fazer as perguntas certas, para que você possa realmente chegar no começo dessa história que começou e deu o sintoma que o seu paciente vive. E eu queria te dizer mais uma coisa. 5 leis biológicas não é uma técnica, ela é um conhecimento. E ela se aplica a tudo isso que você já faz. Então, eu posso trabalhar com 5 leis biológicas e dar aula de pilates. Eu posso trabalhar com 5 leis biológicas e atender uma drenagem. Eu posso trabalhar com 5 leis biológicas e fazer tetahealing. Eu posso trabalhar com 5 leis biológicas e associá-la a qualquer coisa que eu faça. Mesmo no seu dia a dia, aí na sua casa. Entender que as 5 leis biológicas vem agregar e vem clarear a sua mente, fazendo você entender a história do seu sintoma lá pelo começo, é isso que você vai ter comigo no curso de 5 leis biológicas. Um curso intenso, rico, de 4 módulos, de 4 dias cada, onde a gente vai te ensinar a fazer tudo, a realmente aplicar as 5 leis biológicas, a fazer você colocar as 5 leis biológicas nas suas veias, a te ensinar a pensar. Um curso extremamente consistente, profundo. Vá lá a bfisio.com.br e veja todas as informações sobre esse curso. Eu te espero lá, junto comigo, no curso de 5 leis biológicas. Grande beijo!